Tava na favela fumando um baseado A loira encostou e pediu pra dar uns tragos Falou que me conheci com ela Já fui pro jet, loira não me leva mal Da onde tu me conhece? Ela disse, caralho menor Mas que mancada respondi Mas por que coração, qual a parada? Combinei de sair com você na madrugada Já me recordei a gata do Civic Prata Que me ligou e perguntou como que eu tava Que sonha comigo todo dia apaixonada Disse que tô suave, tô indo ver a cunhada Não quero B.O., não quero V.T. na quebrada Fuga na Patrícia de Iteneres sem placa Ela me liga, mas eu desligo na cara Ela me liga, mas eu desligo na cara Ela me liga, mas eu desligo na cara Hoje tem bailão e os moleque tá o torro Encosta na Kiveri e lança o kit todo Berma a camisa, Jack e a Juju Depois passa na Deg, pega o uísque e Red Bull O salve foi dado do menor do outro lado E o corola envelopado tá lavado Liga a morena gostosa que rouba a cena Ela mete pro pai pra se envolver com os problemas Vou deixar bem claro, o coração não se acostuma Hoje é seu dia, amanhã é o dia da ruiva Band da treinada, mó breque de viatura Elegante, linda, com tônica, o trinabunda Quer saber, hoje eu vou pro bali com as duas Quer saber, hoje eu vou pro bali com as duas O trevo tá moiado, então o bagulho é o seguinte Vou pelado, travou, dá um Pelé na Blitz Chegou no Pantanal, andando a zero, carburando A VT passou e viu o cheiro exalando Olhou o piloto no maior chave, no maior breque Sacou da pistola e disse, moleque desce Tá firma um corola, tem fundo falsa E com a mão pra cima ele diz que a mão no carro Perguntou pra mim se eu conheço a Gabriela Responde que não, ele mostrou a foto dela Era aquela loira que brotou lá na favela Falou que eu tenho uma relação com ela Para de carro, o senhor, eu nunca nem vi Agora me responde porque perguntou pra mim Ele mandou eu calar a boca e deu um tapa Logo na sequência perguntou minha quebrada Não me leva mal, aê, pode bater Mas minha quebrada pra você não vou dizer O que que cê quer? Chega aí no papo reto Falou que me viu com a Gabi no bom sucesso Mas que Gabi sem eu nunca nem vi Não colo no bom sucesso, resido no Morumbi Meti o set, falei que era formado Minha mãe é enfermeira e o meu pai é advogado E na sequência eu fui liberado Eu quero ver se eu ia ser liberado Se eu falar a verdade, falo que sou favelado Se eu falar a verdade, falo que sou favelado Faz a dose aí, gatona, cajeque de mel Loucura é portanal, estralo, só Miguel E faz a dose aí, gatona, cajeque de mel Loucura é portanal, estralo, só Miguel Mas que loura é aquela que o baile parou Era filha do polícia que me enquadrou Vem na minha direção, vem falando bolão Falou que no Morumbi tá tendo operação Agora fala nessa porra se nós não é 13 Vai procurar no Morumbi quem come a filha dele Sem problema com a novinha atira no lazer Com a Morena e a Ruivinha eu vou pro BDP Com a Morena e a Ruivinha eu vou pro BDP Com a Morena e a Ruivinha eu vou pro BDP O pai dela é polícia e quer me ver atrás das graves Mais fácil tá no mundão e ela chora de saudade Desculpa Patricinha com vocês é desse jeito Nós amamos as maloqueiras e todas amam os maluco O pai dela é polícia e quer me ver atrás das graves Mais fácil tá no mundão e ela chora de saudade Desculpa Patricinha com vocês é desse jeito Nós amamos as maloqueiras e todas amam os maloqueiros Nós amamos as maloqueiras Nós amamos as maloqueiras Eu sempre fui maloca Pensava sozinho Nos enquadros eu falava Se eu sou Zé Povinho Mal ele sabia que nós era um 5-7 Ruivinha de frete da quadrilha dos moleque